É caralho, eu tenho só 7 anos e faço tudo o que eu amo, o meu nome é caralho É norte, coquete e smoke, toque metade no mug, ai é a tia de fã, que é a pete, ai dando no rave, ai de skate pela cidade, bebendo cerveja e fumando cigarro, abrindo vários negócios e usando um tosco e visando meu carro É norte, coquete e smoke, toque metade no mug, ai é a tia de fã, que é a pete, ai não vou rave, ai de skate É norte, coquete e smoke, toque metade no mug, ai é a tia de fã, que é a pete, ai não vou rave, ai de skate É norte, coquete e smoke, toque metade no mug, ai é a tia de fã, que é a pete, ai não vou rave, ai de skate pela cidade Bebendo cerveja e fumando cigarro, abrindo vários negócios e usando um tosco e visando meu carro É norte, coquete e smoke, toque metade no mug, ai é a tia de fã, que é a pete, ai não vou rave, ai de skate pela cidade É norte, coquete e ue não vou rave, ai nem me lembrar de tudo mais É norte, iê não me lembra de tudo mais É norte, iê não Valeu, só名 fã É parte de tudo mais A CIDADE NO BRASIL